Olá, hoje estou aqui para fazer convosco a receita de fritos de Natal tradicional da nossa terra. Para esta receita vai ser preciso também o recheio de batata doce, que vai ser o recheio dos nossos fritos. Para este recheio são precisas duas batatas doces previamente cozidas e reduzidas a puré, é 12 colheres de sopa de açúcar, raspa de um limão e meia colher de sopa de canela. Para fazer o recheio vamos aquecer um bocadinho a batata doce, previamente reduzida a puré, e vamos deixá-la aquecer. Após a batata doce estar aquecida, vamos adicionar o açúcar. E vamos envolver uma primeira vez. Agora que o açúcar já está envolvido com a batata doce, vamos adicionar a canela. Por fim, vamos adicionar a raspa do limão. Há pouco esqueci-me de dizer, mas este processo é todo feito com o lume no mínimo. Agora que o recheio está feito, vou transferir-lo para uma taça para que arrefeça mais rápido. Agora que o recheio está a arrefecer, vamos avançar para a confeção da massa. Para fazer a massa são necessários os seguintes ingredientes. 500 gramas de farinha, de trigo sem fermento, meia colher de sopa de sal grosso, um ovo tamanho M, 63 gramas de banha de porco, 125 ml de vinho branco, e 125 ml de água fria. Agora, vamos começar por derreter a banha. Para derreter a banha, o processo é o mesmo do recheio, ou seja, tem que se derreter a banha em lume no mínimo. Agora que já temos a banha derretida, vamos esperar um pouco que ela arrefeça. Enquanto a banha arrefece, vamos dissolver o sal no vinho branco. Agora que já temos o sal dissolvido no vinho, vou abrir uma pequena covinha na farinha, para inserir a banha. Inserir também a água. O vinho. E agora vou partir o uvo. Agora vamos levar estes ingredientes todos à batedeira para amassar, durante mais ou menos 15 minutos. A massa está no ponto quando fizer o ponto véu. E o que é isto do ponto véu? É quando nós a esticarmos e vermos o outro lado através da massa. Esta, como vocês podem ver, ainda não está, visto que também pega. Vamos deixar bater mais um bocado. Agora que a massa já está lisa e não pega, vamos ver se faz o ponto que eu vos disse, o ponto véu. Vêem como está a fazer e não parte? Está pronta. Agora vou só amassar à mão mais 5 minutos. Agora vamos polvilhar a bancada onde puserem a massa com farinha. Vamos polvilhar também a massa com farinha. e vamos amassar. E vamos amassar. Agora que a massa já está no ponto certo, vamos começar a esticar a massa para fazer os pastéis e fazer depois os fritos. Polvilhamos a nossa bancada com farinha e esticamos o mais fino possível. Agora que já temos a massa esticada no ponto certo, o máximo possível a conseguir, vamos utilizar o nosso recheio para rechear os pastéis. Depois dobramos a massa no sentido contrário e fechamos para não abrir quando for fritar. Depois de estar fechado, cortamos com a carretilha. Vamos continuando este processo, ou até o recheio acabar, ou até nós vermos que chega o número, neste caso, de pastéis que nós queremos. Pagração ao Kitao! A Marela! A Marela! A Marela! Escreve! A Marela! A Marela! A Marela! Legenda Adriana Zanotto Agora vamos fazer os fritos, ou seja, consiste em cortarmos mais ou menos direito. Agora que já temos os nossos fritos e pastéis feitos, vamos passar à fritura. Para isso, vamos pré-aquecer o óleo. Acho que já está quente. Para saber e ter a certeza, vou pôr um pouco da massa dentro do óleo. Como bem, está quente porque o pouco de massa que eu pus no óleo veio ao de cima e está aborbulhado. Assim, vou começar a fritar os pastéis e os fritos. Convém ser rápido para eles não queimarem. E como eles mudaram de cor muito rapidamente, isto significa que o óleo está quente mais. Então vou baixar o lume. Vamos tirar os primeiros e pôr numa travessa com uma rede, para eles não ficarem moldes. Para escorrerem o óleo e nem ficarem moldes, em spots em óleo. E assim, vamos lá. Agora vamos proceder ao empratamento. Agora vamos polvilhar tudo com açúcar e canela. Agora, visto que eles estão com um ótimo aspeto, só me resta dar-lhe uma trinca. Hum, estão mesmo bons. Hum, estão mesmo bons. Hum.